Olá pessoal, tudo bem? Na sequência da nossa série dos vídeos Faça Você Mesmo, hoje iremos falar sobre o filtro de ar do motor. O filtro de ar do motor é fundamental para a preservação do motor e a manutenção dos níveis adequados de consumo de combustível. Poderíamos dizer que o filtro de ar está para o motor assim como o nosso pulmão está para o nosso corpo, pois todo o ar admitido pelo motor precisa entrar extremamente limpo dentro dele para que tenha um correto funcionamento e assim evite aqueles problemas muitas vezes já conhecidos por nós, como motor falhando, perda de potência e aquele aumento do consumo de combustível. E esse componente é de fácil troca e deve ser substituído em intervalos especificados pelo manual do fabricante. Bom pessoal, agora vamos ver o passo a passo de como trocar esse filtro de ar do motor. Primeiramente, abra o capô e identifique a localização da caixa de proteção do filtro. Destrave as presilhas ou em alguns modelos você precise de uma chave Phillips pequena ou média e aí é só fazer a troca. Tudo muito simples e rápido. Em alguns casos, você tem que tomar bastante cuidado com essas presilhas, que são as travas que prendem a caixa do filtro de ar. Elas são sensíveis e podem quebrar facilmente. Pessoal, este foi mais um vídeo da nossa série Faça Você Mesmo. Então, se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho aqui para aí ficar a par de todas as novidades. Inclusive, toda sexta-feira tem vídeo novo. Valeu pessoal, aquele abraço! Tchau!